A Bíblia e seus mistérios. Quero aqui expressar o meu entendimento crítico a respeito deste livro tão pragmático. Deste livro não, desse compêndio bíblico de livros, né? Esse grande tomo, essa coletânea de livros ditos sagrados. Por que é a Bíblia? Ela é o livro mais vendido do mundo. O que faz dela ser o livro mais comercializado neste planeta? Será que é porque é um livro de mistérios? Será que é um livro de verdades? Será que aquilo é algo para enganar os outros? Eu creio que essa última opção está descartada do baralho. Mas enfim, a Bíblia é muito má interpretada nos dias atuais. Se você olha com um olhar neutro nas redes sociais, você verá uma grande desinformação a respeito da mesma. Pessoas altivas, né? Pessoas cheias de si julgando, dizendo que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma lavagem cerebral, que aquilo é uma criação do Império Romano, que é uma criação de Constantino. Então, tudo bem, até tem um certo nexo em relação a Constantino e em relação aos concílios. Mas são pessoas extremamente, vamos colocar, elas desconhecem de fato aquilo que elas tratam. A Bíblia, ela existe, isso é inegável, existe um conhecimento estupendo dentro da Bíblia. A Bíblia, além de ser um livro histórico, com histórias, ela é um livro de profecias, ela é um livro de milagres e o mais incrível, quando você pega, quando você debruça na palavra escrita na Bíblia, você começa a fazer alguns estudos correlacionando o que está dentro da Bíblia com alguns livros extra-bíblicos, livros de escritores que não eram cristãos na época, mas que talvez viveram de forma contemporânea a Cristo, aos fatos bíblicos, e você vê que há uma harmonia muito interessante na união desses livros. em relação às próprias profecias da Bíblia, você vê que muito do que foi citado no passado remoto daquele livro, com o passar do tempo e as histórias de Bíblia, aquilo realmente aconteceu na época que foi predito que iria acontecer, entendeu? Profecias que se realizaram e vêm se realizando nos dias de hoje. O que eu quero dizer aqui é que eu não estou pedindo para você ter fé, muito pelo contrário, eu estou pedindo que você investigue, investigue este livro, busque conhecê-lo de fato, fazer um estudo, para você ver se de fato ele vai servir ou não para você, mas fazer isso com o coração aberto, fazer isso sem pedras na mão, porque muitas vezes eu vejo pessoas que realmente se colocam na posição de estudar, de ler a Bíblia, mas leem de forma truncada, leem já com um conhecimento pré-concebido, e isso é negativo, você não vai conseguir atingir o objetivo se você não se desarmar, para de fato absorver aquilo que deve absorver. Enfim, a Bíblia, ela é um livro de mistérios, ela é um livro que independente se você tem fé ou não, se você é ateu, se você é de qualquer outra religião, vale a pena se debruçar e estudá-la por ser esse livro filosófico, por ser um livro cheio de sabedoria, cheio de conhecimentos práticos que podem ser aplicados nos dias de hoje. Entende isso? Porque não é por ser um livro milenar que ele não serve mais para os dias de hoje. Assim como a Bíblia, você tem outros livros de algumas outras religiões que muitos conhecimentos servem para serem aplicados nos dias atuais. E eu lhe garanto que, independente da questão metafísica que a Bíblia pode lhe oferecer, ao menos você certamente vai estar cheio de um conhecimento prático muito interessante. Uma sabedoria que se aplicar na tua vida, você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa grandiosa, uma pessoa de calibre. Isso é indiscutível. Eu, particularmente, demorei muito tempo para aprender o básico, aprender ao menos o essencial da Bíblia, porque eu sempre busquei aprender, ter esse conhecimento, mediante Bíblias mais eruditas, mais clássicas, com linguajar mais difícil. E esses dias eu também estava navegando na internet e achei um cursinho bem rápido, muito interessante. O nome do curso é Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. É um curso extremamente barato, a preço de alguns cafezinhos aí. E eu sei que tem muita gente que, às vezes, até se esforça para compreender a Palavra de Deus, e de compreender, de fato, a Bíblia. Mas carecem de um conhecimento histórico, de um conhecimento do passado, de um embasamento espiritual. Falta, às vezes, uma mentoria. Essas pessoas não têm essa mentoria. E eu achei muito interessante o trabalho desse camarada. O nome dele é André, André Sanches. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana. E ele fez um manual bastante didático. Um cursinho rápido, bastante elaborado, para facilitar, e muito, a compreensão da Bíblia. E se você tem esse interesse, eu vou deixar esse cursinho aqui na legenda, deste áudio mesmo, né? É só você ir aqui embaixo nos comentários que você vai ver o link para esse cursinho. Se você tem interesse em aprender da Bíblia, né? Enfim, finalizando esse vídeo, aliás, esse áudio, que eu assumo aqui, independente do que você acredita, independente do que você pensa, né? Dê a chance, né? Para você aprender, para você, de fato, mergulhar nesses 66 livros de mistério. Pois eu lhe garanto que, por mais que você não tenha a espiritualidade deste livro, ao menos retenha a sabedoria enorme contida neste documento. E, de certo, isso irá refletir positivamente na tua vida.